O Presidente da República, o Delegação, o Quinto Governo Constitucional, o nosso parceiro, a Organização do SIRNB, o SIRNB, o SIRNB, a contribuição da minha escola iranã, aponta no lori, assunto SIRNB. A minha compromisso, o Presidente da República, no Quinto Governo Constitucional e o mandato, a legislatura, o SIRNB compromete a atuar o esforço, para que a atenção lhe, tomar lhe, para a escola, para o SIRNB e o Timor-Larão tomar. Tamba saída, também o futuro, a trenação lhe, e a minha lima, depende e a minha formação, a educação, a aprendizagem, que é o momento hidané. Nação, a nossa cidade, a minha amada, a minha matéria, a minha matéria, a minha matéria, a minha matéria, a minha aromar e aproveita a riqueza para a nossa vida. Nos hermanas, a minha matéria, o mundo, a história, a tudo, hidané. Então, eu agradeço o senhor diretor, o professor Sirahoto, e agora eu me solidarizo com as dificuldades do NB em Passa e a Fata Indane. Eu me prometo o serviço para que o senhor Sirahoto, pelo menos, crie condições para ir para a escola, para a aprendizagem. Então, o senhor Sirahoto tem atenção, esforço, orienta para o resultado dela. Eu não estou aqui, mas eu não estou aqui, mas eu não estou aqui para a escola. Eu não estou aqui, mas eu não estou aqui, mas eu estou aqui. A rua desenvolve o resultado da escola, e eu estou aqui, e eu estou aqui. Nós estamos aqui, para a ajuda, e nós estamos aqui no tempo, e nós estamos aqui, E para mim não me ensinar, afinal, não é para ajudar a mim. Não é para mim, porque o futuro tem que dizer que eu faleci a mim. E o presidente da república é para estudar a Cira. E eu não me ensino a Cira. Estuda, 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 não me mate o livro na letra. E eu desejo para mim o futuro dia. Obrigado.